Que a Camila Parker não é esse docinho de pessoa, todo mundo já tá careca de saber, ainda mais agora que chegou ao posto mais alto possível, né? Podendo mandar e desmandar em quem ela bem entender. Segundo uma reportagem da revista portuguesa Flash, o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina. O ódio é real, literalmente. Aliás, os seguimores de Portugal aqui do Tredas, olha, são incríveis. A minha preocupação é que vocês entendam as besteiras que a gente fala aqui. Eu espero que sim, né? Enfim, mas antes de começar o vídeo, deixa o seu like e inscreva-se pra receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram, custa nada e é da graça. Pois é, meninas. Segundo os herdeiros de Dom João VI, do site Flash, rola um barraco aí no sigilo entre Camila Parker, Fura Olho, Deville e Quente Maravilha, nosso cristalzinho capricorniano. Acreditem vocês, mas a treta existe graças ao fantasma do passado. A gente sabe que a Camila tentou mudar muito a imagem dela, né, ao longo do tempo. Dentro da instituição, ela é realmente assim, não, não dá pra gente dizer que não é, né? Ela é uma pessoa que se dedica muito, ela trabalha muito. Mas verdade seja dita, a princesa Diana sempre será lembrada como a princesa do povo, né? Título esse que a Camila sempre quis pra ela também. O auge. Quando a Kate Middleton se casou com o príncipe William, a população do Reino Unido adotou a duquesa, porque ela nunca teve esse título, né, de princesa, como a nova Lady Di. E aí, ai, princesa Kate pra cá, princesa Kate pra lá. E dona Camila foi ficando possessa com essa história aí. O título de princesa, aliás, ele é dado pras filhas, né, e netas do monarca, ou então pra esposa de um príncipe que esteja ali à frente de um principado. Então, atualmente, a Kate, ela é uma princesa, porque agora ela é esposa do príncipe de Gales, do principado de Gales. O William tá ali à frente desse principado. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal explicando, né, o que que é esse principado aí, onde ele afeta, enfim, né, tudo explicadinho aí em um dos vídeos aqui do canal. Só se você procurar aí por principado de Gales, treta o show que vocês vão achar. Por sua vez, nunca teve esse título de princesa. Isso porque quando a princesa Diana faleceu, o príncipe Charles, ele tinha dito que ele deixaria o título de princesa de Gales como uma espécie de homenagem, né, à imagem da Diana. Por esse motivo, a Camila era chamada, sempre foi chamada, né, de duquesa da Cornualha. Vale ressaltar também que na maioria dos tabloides ingleses, quando eles vão falar sobre William e Kate, eles ainda se referem como duques de Cambridge. Isso porque o principado de Gales, ele fica lá no país de Gales. Eu não sei quando ou como a imprensa também, a inglesa decidiu isso daí, mas raramente eles são chamados, assim, publicamente, né, pela imprensa como príncipes de Gales. Aliás, é até uma boa ideia pra fazer uma pesquisa aqui e tentar descobrir se existe algum motivo, né, específico. Diz o Flash, que por conta dessa comparação aí da Kate, né, com a princesa Diana, a Camila foi criando um rancinho aí da mulher. Que vai crescendo a cada dia que passa, né, cresce no sigilo também, é importante a gente dizer isso, porque o maior pesadelo da Camila é que essa treta se torne pública e, mais uma vez, ela seja apontada como a grande vilã da história. Eu já contei aqui também no canal que a Kate, ela é tupetuda. Ela nega aí pras programações, né, que a Camila manda ela ir, a Kate escolhe alguns trabalhos que ela quer fazer, ela não fica aceitando qualquer coisa. Teve uma época em que os funcionários do palácio também até chamavam a Kate de planta, porque ela não saía do palácio de Kensington pra absolutamente nada. O site Flash, ele contou também que o barraco, ele é mais embaixo ainda do negócio, é o submundo mesmo, né, Porque diz que a Camila exigiu reverência da Kate por estar numa posição maior do que ela, mas parece que a Kate se fez maluca, né, fingiu que nem ouviu as histórias. E por esse motivo a Camila teria demonstrado ali solidariedade pra aquela mulher que supostamente, né, foi apontada como amante do príncipe William. Lembra dessa história, né, que será recente, contei um tempo desse aqui, no dia do, em fevereiro, eu acho, né. Pois é, é, minha filha, o campo de batalha foi armado e segundo a saudosa série Gossip Girl, a próxima guerra será de meia ação e vestidos de alta costura. Vamos ver como é que Camila Furaúlio Parker deviu, quase esqueço do deviu, vai se comportar aí durante a coroação, principalmente utilizando a joia amaldiçoada, né, usurpada da Índia, o diamante Corrinor. Mas e você, de que lado você está nessa treta da devoradora de homens e destruidora de lares, ou de Kate maravilha, a princesa do empreendedorismo? Deixe o seu pitaco aí nos comentários, princesa do Sebrae, né. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, inscreva-se pra receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados, um beijo, um queijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.